Assim como em dez estados brasileiros, médicos de Poços de Caldas aderiram à paralisação. Com cartazes, os médicos manifestaram sua insatisfação, que foi tema de Assembleia Estadual em que foi decidido o movimento. O início de uma movimentação que eu espero que frutifique, porque nós precisamos da coesão da classe médica, para que tenhamos pressão nas nossas autoridades, que eles mudem essa loucura que eles estão tentando fazer nesse país. A paralisação foi aprovada em Assembleia no último dia 15. A ação é uma forma de protesto contra o governo federal, que propõe a criação do programa Mais Médicos. Em Poços de Caldas, os profissionais se reuniram na Associação dos Médicos para discutir as principais reivindicações. Nós estamos pedindo revalida todo médico que quiser trabalhar no Brasil, que passe pelo exame de revalidação, que já existe, e que foi instituído pelo governo federal através do Ministério da Saúde e da Educação. Então, nós não estamos pedindo nada de absurdo. Outras paralisações devem acontecer em breve, mas o atendimento emergencial não é prejudicado. Nós temos marcado outras manifestações, essa é a primeira. Nós estamos começando, vamos esperar até as duas horas, mas já começamos a compor uma linha comum de trabalho. Obrigado. Obrigado.